Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos aqui ao meu canal. Hoje nós vamos mostrar esse vídeo aqui para vocês. A continuidade daquele rotor do gerador eólico, nós conseguimos colocar aqui 10 bobinas nele. Nós estamos usando só 8 dessas bobinas aqui. Inclusive duas até com fio solto. Nós não vamos usar ela não. Pode ser que dê para montar uma outra fonte para a gente montar algum carregador ou alguma fonte que dá para rodar algum motor meio paralelo aí. Olha, nós conseguimos aqui também colocar o nosso rotor. Colocamos 20 imãs nele. Aquele imã de ferrite de forno micro-ondas mesmo. Então nós colocamos 20. E nós vamos fazer um teste para vocês verem. O multímetro aqui, vamos zerar ele. Zerou o multímetro. Olha lá. Zerou o multímetro. Então, a gente zera, mas ele... A tensão residual acaba voltando, né? Então vamos colocar o rotor aqui. Ó, vamos dar um giro. Ó, girando devagar. 11, 11, 11. Ó, 12 voos. 13, 14. Aqui nós estamos girando nele sem carga. Nós vamos dar um giro um pouquinho mais rápido. Ó, 23, 25. Passou de 30 volts. Aqui, o que eu ia mostrar para vocês. Em volta do núcleo, que é aquele parafuso prisioneiro, nós colocamos uma chapinha aí do transformador, enroladinha, tipo aquele núcleo rocambola do Milton Cruz. E queria mandar um abração para o Milton Cruz aí também. Ele tem também colaborado. Muito com a gente aí. Agora, vamos fazer um teste agora com a lâmpada ligada, né? Vamos dar um pause aqui para a gente ligar a lâmpada. Só um minuto. Vamos dar continuidade agora com a lâmpada ligada. Vamos ver aqui, ó. Girando. Estão dando um giro aqui. Está acendendo, né? Vou apagar a luz para ver melhor. Dá um outro giro aqui, ó. Ó, essa lâmpada é uma lâmpada de todos aí. Até mais. Tchau, tchau.